Como saber o próximo acorde a ser tocado numa música e, dessa forma, realizar aquele tão lindo, aquele tão antigo sonho de tocar de ouvido no violão? Na aula de hoje eu vou te revelar o segredo dos milhões, as técnicas que estão revolucionando o aprendizado e desenvolvimento da percepção musical aqui no violão. E aí, galera ligada no canal, o Jean Pacheco aqui trazendo mais uma super aula de violão para revolucionar o seu aprendizado nesse instrumento lindo. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade a uma sequência de vídeos que eu trouxe aqui para o canal e que estão realmente mudando a vida de todo violonista. Inclusive, se você não assistiu ainda a essas aulas, eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar a carta passando aqui, porque o conteúdo dessas aulas é supremo. E hoje, dando continuidade, a gente vai trabalhar o tom de Si maior, de um jeito que você nunca viu. Mas antes, não deixe de dar aquele mega like. Olha, por favor, chega agora, não deixa para depois, não deixa para depois o que pode fazer agora. Clica ali no joinha e vai ajudar o professor Jean demais no crescimento do canal. Também, é claro, se inscreva, ative as notificações e também me siga no Instagram, porque está rolando conteúdo de violão muito maneiro por lá também todos os dias. Mas prepare o seu coração, porque depois da aula de hoje, o seu violão nunca mais será o mesmo. Vamos lá. Bom, sem delongas, a gente quer tirar uma música de ouvido no violão. Então, eu vou puxar o tom. Ah, tira em Si. Pô, você já fica meio ressabiado. Pô, Si. Caraca, difícil. Mas vai lá, né? Com muito custo. Vou fazer um Si. Canta aí, cantor. Lança a boa aí. Aí o cara começa. Pô, cara, e agora? Qual é o próximo acorde que eu toco aqui? Ah, e aí a hora que eu troco, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer esse passe de mágica? A primeira pergunta. Você puxou o tom de Si. Você sabe quais os acordes que pertencem ao campo harmônico de Si? Ah, professor, não sei não. Ué. Se você não sabe como que você vai tirar uma música de ouvido no tom de Si. Se você nem imagina para onde você pode ir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, de uma forma que você nunca viu, é montar o campo harmônico de Si. Todo campo harmônico, ele é montado, ele é confeccionado em cima de uma escala, em cima de notas, de um contexto melódico, certo? A gente tem a escala de um tom, em cima dessa escala, a gente monta o campo harmônico, que são os acordes que a gente está buscando nessa aula. Mas agora, olha, um macetinho para a gente montar a escala de Si. Você nunca viu essa escala ser montada desse jeito. Bom, primeira coisa, então, a gente tem que montar a escala. São as notas do tom. A gente vai fazer o quê? Assim como todas as escalas, a gente vai ter todas as notas naturais. A única diferença é que a gente vai começar pelo Si e terminar pelo Si. Então, as notas são essas. Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Beleza. Todas as notas da escala musical estão aqui. Agora, eu tenho que saber quais os sustenidos que eu vou botar nessa escala aqui. Por que essa escala assusta muita gente? Porque nessa escala, a gente tem cinco sustenidos. Mas eu vou te passar um macetinho no tom de Si que é muito maneiro. As únicas notas que não têm sustenido são as notas terminadas em I, que são a nota Si e a nota Mi. Ou seja, tirando a nota Si e a nota Mi, que não têm sustenido mesmo, todas as outras notas vão ter sustenido. Então, olha, Si não tem, mas dó tem sustenido, ré tem sustenido, Mi não tem, mas Fá tem sustenido, Sol tem sustenido e Lá tem sustenido. Então, a escala de Si é essa. Si, dó sustenido, ré sustenido. Mi, fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido, chegando no Si novamente. E em cima dessa escala, a gente vai montar o campo harmônico, que são os acordes que a gente vai usar na hora de tirar a música de ouvido no tom de Si. Como que vai funcionar, então? Simples. A primeira nota, a quarta nota e a quinta nota vão formar acordes maiores. Então, a gente vai ter um Si maior, um Mi maior e um Fá sustenido maior. A segunda nota, a terceira nota e a sexta nota vão formar acordes menores. Então, o Dó sustenido é menor, o Ré sustenido é menor, o Sol sustenido é menor. E a última nota, que nesse caso aqui é o Lá sustenido, vai formar um acorde meio diminuto. Então, no tom de Si, a gente vai ter o Lá sustenido meio diminuto. Isso acontece em todos os tons, em todos os campos harmônicos. Maior, menor, menor, maior, maior, menor e meio diminuto. No caso do Si maior, a gente vai ter, então, Si maior, Dó sustenido menor, Ré sustenido menor, Mi maior, Fá sustenido maior, Sol sustenido menor e o Lá sustenido meio diminuto até chegar no Si de novo. São esses os acordes. Só que o que eu vou te passar para você pegar a música de ouvido, para você saber o próximo acorde, é muito mais simples ainda do que saber todos esses acordes. Você vai fazer isso. Bom, em todos os tons, em todos os campos harmônicos, os três acordes mais importantes são os três acordes maiores. No caso do tom de Si, a gente vai ter o Si maior, o Mi maior e o Fá sustenido maior. Ah, mas por que esses acordes são os mais importantes? Porque dentro desses três acordes, nós vamos ter todas as notas daquela escala que eu mostrei para você lá atrás. A escala de Si. Todas aquelas notas, Si, Lá sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, mesmo que você não saiba encontrar dentro dos acordes, mas essas notas vão estar presentes. Ou aqui no Si, ou aqui no Mi, ou aqui no Fá sustenido. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Se um cantor for cantar uma música no tom de Si, qualquer coisa que ele fizer com a voz dele, em 95% das músicas, qualquer coisa que ele fizer com a voz dele, vai fechar bonito. Você vai conseguir harmonizar bonito. Ou dentro do Si, ou dentro do Mi, ou dentro do Fá sustenido. Você só precisa saber, a princípio, esses três acordes para tocar qualquer música no tom de Si maior. É um passe de mágica, mas é verdade, porque a pessoa vai cantar uma nota no tom de Si, ou essa nota vai estar aqui dentro do Si, então vai fechar bonito. Ou essa nota vai estar aqui dentro do Mi, vai fechar bonito. Ou essa nota vai estar aqui dentro do Fá sustenido, que vai fechar bonito. Se liga nesse exemplo. Eu vou puxar aquela música Espírito Enche a Minha Vida, é um hino muito bonito. Então eu vou puxar o tom de Si. Ah, mas tudo que eu for cantar nessa música, ou vai estar aqui dentro do Si, ou vai estar aqui dentro do Mi, ou vai estar aqui dentro do Fá sustenido. E como eu vou saber qual desses acordes eu vou usar? Quando a gente cantar, aquele som que a gente vai estar cantando, vai fechar certinho em um desses três acordes. Eu vou te mostrar agora. Olha que legal. Comecei a música. Espírito Enche, 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 enche Está aqui, enche, enche, enche Olha, está dentro do Mi, ó Enche Eu nem sei achar essa nota, mas fecha bonito. Enche a minha vida Olha que legal. Fechou dentro do Fá sustenido. Aí depois Enche-me 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 Fechou bonito. Com teu poder Com teu poder Fechou bonito no Fá sustenido Pois de ti Pois de ti Pois de ti Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Fechou bonito no Si maior Espírito 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 Enche o meu Seio Cara, quando você canta A melodia certinha, né? O cantor tem que ser afinado. Se o cantor não for afinado, meu amigo, minha amiga, não tem milagre que vai fazer nenhum violonista do mundo tirar a música de ouvido. Tá bom? A melodia tem que estar certa. Só que então você vai achar dentro desses três acordes. Olha, vou tocar a música toda, ó Espírito Enche a minha vida Enche-me Com teu poder Pois de ti Eu quero ser Espírito Enche o meu Seio Com as minhas mãos Eu quero Não importa, você pode pesquisar dentro desses três acordes que não tem pra onde correr. As músicas que vão ser cantadas em Si você vai harmonizar só com o Si, com o Mi e com o A. Vou dar agora alguns exemplos bem legais só pra você ter noção do que eu tô falando. Você pode fazer isso em qualquer música no tom de Si maior. Exemplos aqui, olha. Deus, faço novos, faço novos, todas as coisas Faço novos, todas as coisas Faço novos, todas as coisas Deus enviou Seu Filho amado para morrer para morrer no meu lugar Porque Ele vive Eu posso ter na glória Porque Ele vive Demorna o mal Então, olha aqui, ó Bendito nome do Senhor Bendito nome do Senhor Bendito nome do Senhor Pra sempre Ou então Como um farol Que brilha A noite Como um ponte Sobre as águas Com o mundo E o céu Não confere Aqui Acerto ao meu Tudo teu Deus Nunca falhará Eu sei Enxergará Minha vez Ah, mas não é só música Cristã Música Góspio Sacra Não Qualquer música Legal, é Diz Hoje Eu não pertenço A você Mas me tornando Assim Que você vai Eu não existo Longe de você E a solidão É o meu pior castigo Eu vou ter horas Pra poder te ver O relógio está de mal Comigo Confessar Sem medo De mentir Que em você Encontrei inspiração Para a gente Boa na joia Cara, eu posso ficar aqui Até amanhã De manhã Tocando música Tocando música No tom de si Maior E só vou usar Esses três acordes Ah, professor Então esse é o passe de mágica? É Era só isso Pra você começar A pegar música de ouvido O macete A dica técnica A dica técnica dos milhões É essa Não importa Como que eu vou saber O próximo acorde A melodia vai controlar isso Quando eu trocar o acorde Aquilo que o cantor está cantando Até que eu agujei Aquilo que o cantor está cantando Vai estar fechando bonito Em um desses três acordes Agora o maior passe de mágica Ou ainda outro passe de mágica É isso aqui Isso aqui então vai te deixar de queixo caído E você vai pensar Caraca, eu não acredito que eu nunca pensei nisso antes Se liga Mas antes já deu o seu mega Olha, eu estou de olho em você Você já aproveitou a aula aqui até agora E ainda não deu o seu like Pra me ajudar no crescimento do canal Por favor Não te custa nada É só clicar ali no joinha Vai ajudar demais o professor Jean No crescimento do canal Assim como também se inscrever E ativar as notificações Pra fazer parte dessa família Olha, toda semana Eu trago conteúdos lindos de violão Pra mudar o seu patamar no violão E uma mega novidade bem rápida também Lancei o meu curso de violão na Hotmart Com a minha própria metodologia A MGPB O curso está revolucionando o aprendizado do violão Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Todas as informações desse curso Que é do zero mesmo Você não precisa saber pegar no violão Certo? E de quebra é claro Vai conhecer um pouco da história musical também Aqui do seu professor Mas bora então Olha, isso aqui é pra te deixar de queixo caído Agora você deve estar se indagando Se perguntando assim Caramba, isso aí é mágico mesmo É incrível Mas como que eu vou usar os acordes menores? Como que eu vou usar os outros acordes da escala? Então agora Eu vou desvendar mais esse mistério pra você A gente já sabe então Que no tom Qualquer tom é igual Nesse sentido No tom de si A gente vai ter três acordes maiores Si Mi E passo estenido E por coincidência A gente tem três menores também E por quê? Porque cada acorde menor É relativo De um desses acordes maiores O que é o relativo? É um acorde que tem a sonoridade parecida É um acorde que é formado através da mesma escala Ou seja O si Tem um irmão gêmeo Que é quem? O sol sustenido menor Ou seja Se eu estou usando o si Eu posso usar o sol sustenido menor O mi Tem um irmão gêmeo Que é o do sustenido menor É o relativo dele Então se tem o mi Vai ter o do sustenido menor E o fa sustenido maior Que é o terceiro acorde maior Também tem o irmão gêmeo dele Que é o re sustenido menor Ou seja Se tem fa sustenido maior Tem re sustenido menor Certo? E como que geralmente a gente usa A gente emprega esses relativos? Vamos supor que eu fiquei um tempão no si na música Eu não vou ficar um tempão Eu vou dividir o tempo desse si Com o irmão gêmeo dele Com o relativo dele Caraca, professor Isso é mágico mesmo Na música é realmente assim Depois de um si Às vezes vem um sol sustenido menor Porque é o tempo do si Alô São relativos Então se tem si Tem só o sustenido menor E depois a gente vai lá pro mi Fica um tempão no mi Calma aí Eu vou ficar um tempo no mi E vou dividir Com o dó sustenido menor Porque o irmão gêmeo dele É o relativo dele Caraca, professor Mas mesmo Depois de um mi Vem um dó sustenido menor São relativos E a mesma coisa acontece No fa sustenido Com o ré sustenido menor Então o acorde relativo Serve pra você Dividir o tempo do acorde principal Pra não ficar muito tempo Naquele acorde Mas tem ainda mais O emprego desse acorde relativo Às vezes você tá trocando Os três acordes maiores E não fica muito tempo nele Em cada um Mas fica repetindo Vai em um, volta em outro Vai em um, volta em outro Então pra não ficar assim Às vezes a gente usa o acorde maior E às vezes a gente usa o acorde menor Que é o relativo dele Por exemplo Si, fa sustenido Si, fa sustenido Peraí Si, fa sustenido duas vezes Não Primeira vez eu vou fazer Si e fa sustenido E a segunda vez Sol sustenido menor E reto sustenido menor Porque si, fa sustenido Relativo de si Relativo de fa sustenido E assim funciona Se eu toquei o si E fui pro mi De uma outra vez Eu posso tocar o si E o dó sustenido menor Que é o relativo do mi E essa brincadeira Vai ganhando formas Mágicas Na hora da gente Elaborar as nossas harmonias E de ilustrar Com todos os acordes do tom E ainda tem mais uma brincadeira Que é muito legal E como que você vai usar O sétimo grau Que é o acorde Meio diminuto No caso do tom de si O meio diminuto É o la sustenido Meio diminuto Então esse acorde aqui Na harmonia Geralmente Ele tem vários sentidos Várias utilizações Mas um emprego Muito bacana É quando a gente Tá tocando a música em si Aí a gente Tá fazendo lá O fa sustenido Que é o quinto grau do si Que é o acorde Dominante do si Aí a gente Tá fazendo esse fa sustenido Indo pro si de novo A gente pode usar Esse acorde Meio diminuto Que é o la sustenido Meio diminuto Pra ajudar nessa preparação Ou seja Ao invés de fazer Fa sustenido e si Eu faço Fa sustenido O la sustenido Meio diminuto Pra preparar pro si A gente sempre Pode fazer isso Se ligou no passe de mágica Agora se liga Naquele exemplo Que eu dei Da música Espírito Enche a Minha Vida Com essas substituições Muito maneiras Você vai matar a pau Depois disso aqui Vamos lá Eu vou empregar aqui Olha Os acordes maiores E vou fazer As substituições Com os relativos também Pra você ver Como é que fica legal Espírito Enche a Minha Vida Espírito Enche a Minha Vida Enche-me com Teu poder Põe em Ti Eu quero ser Espírito em Teu meu ser As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Eu quero ser Usei o sostenido menor Usei o sostenido menor No lugar do si Usei o re sostenido menor No lugar do falso sostenido Porque é relativo Usei o laço sostenido diminuto Pra preparar pro si novamente Nossa É uma brincadeira mágica Isso aqui Diz pra mim Isso aqui É ou não é Pra mudar o patamar De qualquer violonista Me conta aqui nos comentários Desse vídeo O que você achou Mais dessa aula Com um tsunami De conhecimentos Incríveis Sobre campo harmônico E aqui O professor Jean Já te agradece demais Meu amigo Minha amiga Meu aluno Minha aluna Por você ter ficado Comigo aqui nesse vídeo Você tá ajudando demais No crescimento do canal E eu também Espero continuar Ajudando muito No seu crescimento No violão Já tô aqui ansioso Pela nossa próxima aula Que Deus abençoe Muito a sua vida Deus na frente Foco e fé Sempre Obrigado 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 Obrigado